Circulou nas redes sociais o flagrante do assalto a um ciclista que trafegava com mais dois amigos pelo acostamento da rodovia dos imigrantes na altura aí do quilômetro 18, região de Diadema, na Grande São Paulo. As imagens chamam a atenção pela ousadia dessa molecada. Pela cara de pau desses moleques, desses bandidos. Essa ação rápida e sem limites da gangue, essa gangue fica ali na espreita. Age sempre na beira da rodovia. E ninguém sabe disso? Vocês não sabiam dessa molecada roubando na imigrantes? Sou eu que tenho que contar para os senhores isso? É preciso acontecer o que aconteceu para as autoridades tomarem vergonha na cara? E se hoje eu estivesse com a esposa desse ciclista aqui e ela estivesse chorando a morte dele porque ele foi atropelado na rodovia? O senhor faria o quê? Hein? Se fosse um parente seu. Por sorte, por sorte, esse rapaz não foi atropelado na rodovia. Roda o caso aí. O dia ainda estava amanhecendo quando o trio de ciclistas pedalava pela rodovia dos imigrantes sentido São Paulo. Eles retornavam para casa no bairro do Ipiranga, na zona sul da capital paulista. Mas, de repente, o passeio é interrompido por suspeitos que invadem a pista. Um deles consegue provocar a queda do educador físico Guilherme Trevisani, de 46 anos. Parou! 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 Veja novamente a ousadia do grupo que se coloca na frente das bicicletas e intimida as vítimas. A cena é gravada pela câmera acoplada ao capacete da vítima. Enquanto isso, o registro não mostra. Mas os bandidos rendem Guilherme e, além da bicicleta, levam o óculos e o celular. Parou! 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 Na última quarta-feira, os policiais do 4º Distrito, em ação conjunta com a Dizzy de Diadema, conseguiram recuperar a bicicleta de Guilherme. O educador físico utiliza o equipamento como principal meio de transporte, além de ser também instrumento de trabalho dele. A Polícia Civil agora analisa o vídeo para tentar identificar a gangue que assaltou o trio de ciclistas. As apurações prosseguem no sentido de identificar todos os criminosos que praticaram esse roubo ao ciclista, recuperar os objetos que foram subtraídos e dar todos os esforços no sentido de capturar e encaminhar os criminosos à justiça. Parou! Parou!